Vendedor Sira agradece também o rendimento do dia que a feira é o governo Lóque e o estádio municipal dele. Comemoração de uma consulta popular para o governo Lóque e o estádio municipal dele. Feira, né, halau durante lorontolu, rahu russi loron ronulo recensia, to loron tolunulo recensia e da fulang agosto tinang, né, no Vendedor Barac, mas participa o de um produto local. E a discurso da cerimônia e ceramento, feira, né, ministro de administração no estatal Tomás Cabral, agradece a tebes da comissão organizadora, né, bem realizando o evento, né. Obrigado muito pela contribuição e belas atividades, né, todo em casa. Também lembra que oficialmente a Otaca festa 28 de novembro, depois, mestre de botesira, continua a rock, equipa MC, o grupo Música Iné. Mas bem, oficialmente, Itataca, Itacei, continua a falar dia 28 de novembro e a Intrafet, seja 13 ou 14 de setembro, dia 19, comemoração da Intrafetnia, depois de visitar sua santidade e Papa Maia Timor-Leste. Magnete, obrigado para o Itabot de atenção, para a segurança da liderança, de FDT, do Ptl, bombeiros, de DTl, equipa Atoma, equipa Son, comissão organizadora, da mídia, da MC, da MCB, mas a livre Itataca, oficialmente a Otaca. Vendedor Sirajus Suba-Governo Ato convida na Fata em Sirajus Participa em evento nacional No Né Beleajuda Siraj e Economia Família Durante Feira Lorontolo Né Vendedor Sirajaj and Rendimento Equipa Cobertura GMN